Você precisa de clientes? Os seus seguidores não estão comprando os seus lindos e maravilhosos bolos de doces? E você se sente insegura por causa da concorrência que tem em sua cidade? Olá, eu sou Isadora Soares e eu quero te ajudar a aumentar o faturamento da venda de bolos e doces e na aula de hoje eu vou trazer três estratégias de marketing que você precisa aplicar se você quiser começar a vender bolos e doces pela internet usando as redes sociais. Bora aprender essa bagaça? A primeira estratégia é escolher quais redes sociais você irá trabalhar. Você pode começar pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, Business, que são as redes sociais que mais estão bombando e tem um volume maior de possíveis clientes próximo a você. Se você ainda não tem, está na hora de criar sua fanpage Instagram da sua empresa. Sim, você precisa encarar a venda de bolos e doces como sua empresa se você realmente quiser vender bolos e doces pela internet. E vincule essa conta do Instagram à sua fanpage. Além de, é claro, ter um número exclusivo para o WhatsApp Business. O segundo passo é ter consistência. Ter consistência é postar diariamente. Já ouviu aquele ditado que diz que quem não é visto não é lembrado? Pois é, ele é super real. Quanto mais você posta, mais visibilidade você ganha. Mas o que eu posto? Bem, eu vou falar isso agora no terceiro passo. As redes sociais não são apenas vitrines. É certo que as redes sociais são utilizadas pela grande maioria das confeiteiras como uma vitrine, onde os seus produtos são expostos. Mas quem acessa as redes sociais geralmente não está à procura de algo para comprar. Quando eu quero comprar qualquer coisa que seja, geralmente eu pesquiso no Google ou peço indicação para alguma pessoa da minha confiança. E assim, os clientes também, eles não têm o hábito de entrar só para comprar em uma rede social. Sendo assim, nossas redes sociais devem ter três tipos de postes. Informação, educação e entretenimento. Os postes com informação podem ser os postes onde você apresenta os seus produtos, onde faz um comunicado de abertura da agenda, por exemplo, de Páscoa ou abertura da agenda natalina. Você fala também, nesse tipo de poste, sobre o horário de atendimento. Você deixa o seu cliente a par do que está acontecendo no momento. Um poste de educação são aqueles postes onde você fala como fazer as encomendas, você ensina como cortar um bolo, como preparar uma festa, quantos docinhos encomendar. Você orienta o seu cliente. Na maioria das vezes, ele quer encomendar, mas ele não faz ideia de tamanhos, quantidades, e você pode deixar isso claro em seus postes. São úteis e eles podem até compartilhar, dependendo de como o poste foi criado. gerando uma maior visibilidade na sua rede social. Postes interativos são os mais atrativos e os clientes, muitos clientes, vêm através deles. E como os educacionais, eles também costumam ser bem compartilhados. Na verdade, esse tipo de postes são os mais compartilhados. Às vezes, o cliente, em potencial, está batendo um dia ruim e vê um poste seu que faz com que ele dê aquele sorriso e ele vai lembrar de você. Até a próxima. Tchau, tchau.